Boa noite, corajosos, porque realmente eu até pensei pedir licença para vocês para fazer palestra de capuz, porque realmente está frio. O tema da aula de hoje é um tema extremamente difícil, eu diria para todos nós, porque fala a verdadeira propriedade, mas na realidade o início dessa palestra deveria falar a respeito do desapego que nós temos que ter com referência aos meios terrenos. Deus, nenhum de nós tem a posse de nada. Se analisarmos quando nascemos, nascemos só com o corpo. E mesmo assim o devolvemos no final da vida. Temos o uso fruto de todos os bens materiais, empréstimos de Deus, para que possamos utilizar não a vista só do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, mas acima de tudo em benefício do desenvolvimento e crescimento de todos. Essa é a visão maior da riqueza, que visa o progresso da humanidade, que visa o desenvolvimento de um país, de um progresso, de um mundo total. Lembro-me de um caso particular, não um particular meu, mas de um amigo espiritual que nos traz a seguinte mensagem, a respeito de um homem que, apesar de ter vivido na terra em um determinado período, fez mal o uso de determinados bens terrenos. Na espiritualidade, sabendo-se de próxima reencarnação, os amigos espirituais convidaram-o a pensar a respeito do que faria na próxima reencarnação. E pensaram, pensaram, bom, você precisa passar por duas experiências. A primeira seria a experiência da pobreza e depois da riqueza. Mas nós precisamos analisar, vamos analisar propriamente para ver o que é melhor. Sentaram, pensaram, não, melhor que ele nasce rico e depois ele fica pobre. Sim, então será feito isso. Ele nasce numa família com que possui determinados bens. Nada de muita riqueza, mas jovem cresce, se desenvolve, estuda, toma a frente dos negócios da família. Um negócio que provavelmente deveria ter 50, 40 funcionários, no passar de 30, 40 anos, cresce tanto e ele tem mil funcionários. E chega a época em que os amigos espirituais, a espiritualidade devem definir, ele deveria ficar pobre. Aí, como é que nós podemos deixar ele pobre? Ele tem mil funcionários. Se nós considerarmos as famílias, dá mais de 3 mil pessoas. Então, nós estaremos tirando algo de determinadas pessoas que não merecem. Deixa ele limpa. Deixa ele limpa. Afim de que ele prospere. Humberto de Campos, meus amigos, porque nós temos o Pai Nosso como uma referência para nós todos os dias. Todo mundo nessa sala faz o Pai Nosso, que eu quero creleu. E o Pai Nosso começa a Pai Nosso, santificando a presença de Deus. E ele diz, Pai, não meu Pai, mas Pai de todos nós. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Humberto de Campos nos traz uma visão tão bonita sobre essa situação, porque ele diz que num conto, que é mais ou menos assim, ele diz assim, que quando o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal, ficaram sabendo através dos anjos que era preciso glorificar, santificar o nome de Deus, dizem que eles se reuniram e, a partir daquele momento, as rochas ofereceram pedras preciosas e ouro. As flores, as árvores de grande magnitude ofereceram frutos. Os animais, a ovelha deu a galinha, a galinha ofereceu a galinha, etc. A água com leite, santificar o nome de Deus é fazer para os outros, é doar-se de si mesmo em benefício dos outros. Temos observado que é preciso, precisamos das coisas materiais para nossa vivência na Terra. Mas tudo depende da forma como nós lidamos com a coisa material. Nosso primido tem um compositor brasileiro, que todo mundo conhece, que se chama Fred Jai, que tem uma música que ele diz assim, e é preciso que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também, mas que o dinheiro saiba muito bem quem é o dono de quem. Porque o dinheiro, ele pode ser um instrumento de progresso nos nossos ângulos, mas pode também ser um instrumento de destruição. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque todo mundo sabe de várias histórias, de gente que ganhou uma loteria, gente que se perdeu, quantos assassinatos existiram. Contos de uma história muito interessante, um casal que foi visitar Francisco Cândido de Javier há muitos anos, e a família sofria por diversos percalços, e Cândido de Javier falou para eles assim, vocês fazem uma gentileza, vocês façam o evangelho durante sete anos, que no aniversário do sétimo ano vocês terão uma surpresa. E assim foi feito. Foram fazendo, foram fazendo, foram fazendo, e quando chega o sétimo aniversário, eles fazendo o evangelho, entram ladrões na casa. E assaltam a casa, e levam daquela casa um diamante que estava na família há mais de duzentos anos. Há mais de duzentos anos. O que aconteceu? No dia seguinte, desesperados, foram conversar com o Chico. E o Chico disse, graças a Deus, porque em torno do apego, em torno desse sentimento, desse danado, deste diamante, muitos crimes foram perpetrados. Então, mas por que no evangelho? Porque durante esses sete anos, muitos espíritos que viviam apegados em torno desta peça, foram amparados e protegidos. Mas muitos ainda ficaram agregados, presos à peça. Quando ela foi roubada, o que eles fizeram? Seguiram os ladrões junto com a velha. O apego que nós temos, às vezes, sobre as coisas macroquateriais, é o maior entrave para a nossa evolução espiritual. O apóstolo Paulo fala de transformação. Tudo o que a gente pega no evangelho, nos leva à transformação. Ao ponto que o evangelho nos traz a seguinte informação. Reconhece-se o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelos esforços que faz para a sua transformação moral, e pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. É a transformação. Nós não viemos na terra para ganhar dinheiro. Também precisamos ganhar dinheiro. Mas viemos na terra para transformar algo que é muito mais importante, que se chama o meu ser. Uma vez que esse é o meu filho, meu filho, se um ladrão chegar na terra, se for se assaltar, te roubar pela tua roupa, te deixar nu, ele leva tudo o que você tem, mas não te leva uma coisa, duas coisas. O que você tem aqui, e o que você tem aqui. Isso é muito direto. E nós damos pouca importância ao ser, mas damos muito valor ao ter. Ao ponto que o ter me faz achar que eu tenho poder sobre o outro. Eu tenho um carro melhor que o meu amigo, eu sou melhor do que ele. Eu tenho uma casa melhor que o meu amigo, eu sou melhor do que ele. Mas nada impede que eu tenha uma casa melhor que a dele, mas não me apegue a essa forma de ser, e valorize aquilo que eu tenho, e possa, através daquilo que eu consumo também, do excedente, vamos falando como economista, dar para o próximo. Por que que eu preciso de dez camisas? Dona Nena conhece, eu comentei com a Dona Nena, estou olhando para o filho dela aqui, ela conheceu uma senhora, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas fui muito amigo da neta dela, chamava-se Zaira Pitch. Dona Zaira Pitch era uma das frequentadoras de Francisco Espanho Xavier. Um belo dia, ela foi visitada, e naquela época, isso nos cintos de 1950, os mais antigos sabem que os homens andavam de paletó, e quando não estavam de gravata, estavam em esporte, mas sempre de paletó. Dona Zaira, separou dez ternos para o Chico. Dez. Dez ternos. Levou para ele, e deu para ele. O Chico olhou aqueles ternos, todo feliz, pegou os ternos, muito obrigado, separou um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No decorrer da reunião, um terno para você, um terno para você, um terno para você, um terno para você. E foi distribuindo os ternos, deixou um separadinho para ele. Quando terminou a reunião, a Dona Zaira chegou para ele, mas Chico, pelo amor de Deus, eu trouxe todos esses ternos para você, e você está distribuindo os ternos. Claro, minha filha, você não deu os ternos para mim? De quem são os ternos? São os seus. Então, eu tenho o direito de fazer com eles o que eu quiser. Outra coisa, minha filha, eu só tenho um corpo. O apego, às vezes, ele se faz de outra forma. Às vezes, eu dou alguma coisa querendo receber alguma coisa em troca. quando, na realidade, a gente tem que dar sem querer nada em troca. Jesus, no início daqui, eu estava pensando na leitura do nosso amigo, eu estava pensando em uma palavra dele que diz assim, estarei convosco até o final dos tempos. palavras de Jesus. Isso é tão lindo. Estarei convosco até o final dos tempos. Aí, a gente pergunta, mas eu estou contigo. Eu sinto você, Senhor. Eu amo você, Senhor, como tu me amas. Por que naquela visão de Humberto de Campos dar ao próximo, da visão de Deus tudo o que cria e oferta para todos nós? Ele dá o ar porque nós não pagamos para ressentirar e para viver. Deus é amor. Como dizia o apóstolo João, meus filhos, amem-se porque Deus é amor. Mas muitos agora pregam, vamos nos amar, não nos amar. Tudo depende exclusivamente da questão íntima de cada um de nós. Achamos que todos somos iguais? Não. Cada um de nós aqui é uma criatura completamente diferente da outra. Estava conversando agora há pouco com um amigo, existem espíritos aqui de alto padrão, outros de meio padrão, outros de meio... E rasos. Não estou falando de nós. mas é no contexto geral desse planeta. Vocês foram armados para pensar que a maior população desse planeta, como dizíamos agora há pouco, está na Índia e na Índia e na China e eles não são cristãos. Porque não importa sermos isso ou aquilo. O que importa é o que está dentro dos nossos corações. O Chico dizia, uma vez conversava com a dona Nena e dizíamos assim, ah, dona, eu disse a ela assim, ela comigo me perguntando algumas coisas, eu falei, dona Nena, eu acho o seguinte, quando a pessoa tem boa vontade, já é meio caminhandado. O que a pessoa com boa vontade ela faz com o coração? Ela falou assim, Chico falava isso também. É preciso agir com o coração. Porque se a gente der, o fato de dar, ofertar, é fácil. O apóstolo Pedro, eu sempre falo sobre Emmanuel e digo sempre que Emmanuel fala uma coisa tão profunda, que ele diz assim, existe uma diferença muito grande entre seguir e servir a Jesus. É muito interessante isso. porque seguir todos nós seguimos, mas servir a Jesus é servir ao próximo. É desejar aquilo que eu desejo de melhor para mim ao próximo. André Luiz nos ensina que o bem é tudo de bom para os outros, para mim e para os outros, mas chega ao ponto em que este bem, às vezes é necessário eu beneficiar esse bem para mim em benefício do próximo. Isso é o bem, de uma forma simples. E o mal? O mal é exatamente o desejo de bem, do melhor do bem de tudo, mas em meu próprio benefício. É o egoísmo. Quem somos nós? Temos japoneses aqui, não? Vou contar um gás para vocês. Porque todos nós vivemos num mundo de expiação de vós. Num mundo onde os defeitos falam mais alto. Nos defeitos falam mais alto. Então, todos os países têm suas virtudes e têm suas mazelas. Todos os países. Nosso país tem suas virtudes, o Japão tem suas virtudes, os Estados Unidos têm os dele. Todos os países têm, como tem suas mazelas, porque os homens estão encarnados lá. eu morei cinco anos no Japão. Tive a oportunidade de ter essa oportunidade de viver no Japão durante cinco anos. Minha esposa é japonesa. Durante o período que estive no Japão, eu dei aula para alguns alunos de português, mas esses alunos já falavam muito bem em português, porque eu não falava de português falava pouco. E eles não queriam perder a facilidade da língua que eles já tinham mulgariado no Brasil e trabalhar no Brasil. Uma moça que trabalhou porque eu tive a oportunidade de ter como aluna, ela morou cinco anos no Brasil. Cinco anos no Brasil. E não bate-papo com ela sem generalizar, sem generalizar, isso é, para a nossa reflexão, para a nossa reflexão, ela perguntou para mim, Paulo Sensei, que é professor, o que você mais admira no Japão? Eu falei, a disciplina. Sem pensar, é a disciplina. É um povo extremamente disciplinado. E o que você menos gostou? Eu falei, a frieza. Por outro lado, que você não toca, mas você tem o respeito da mesura, que é, mas você não toca na pessoa. Ao ponto de que você toca, a pessoa se assusta. Imagine você apontar para uma pessoa, jamais, não pode. Aí ela aproveitou o incêndio e falou assim, e você, Paulo? Aproveitando, o que, aí eu, aproveitando, o incêndio eu falei, e você? O que você mais gostou no Brasil? é exatamente o teu contrário. Eu gostei do calor humano. Eu gostei da forma como as pessoas se tragam. Isso é a verdade. É uma realidade nossa. Aí eu pergunto, agora eu vou perguntar, e o que você menos gostou? Sem generalizar, mas para a nossa reflexão. É uma paulada. eu não entendo a necessidade que vocês têm de ostentar. Eu não entendo a necessidade que vocês têm de ostentar. Ostentar por quê? Por acaso, se eu possuo um carro melhor do que o meu amigo, eu sou melhor do que ele? Ou será que eu tenho que observar os valores morais? É a questão do ter e do ser que eu estava falando. Eu posso ter sendo sendo generoso, sendo amoroso, sendo carinhoso, distribuindo com amor sem que a mão esquerda não saiba. Palavras de Jesus. O que dá é com a direita que a esquerda não saiba. Não precisa ser um carro. Porque se você ostentar, você já tem a sua placa. Não é verdade. E se eu dou desta forma, eu estou dando com o coração. Eu acho tão interessante isso, porque muitos quadros que nós vemos de pintores, católicos, aquelas visões, é interessante a gente observar que quando a gente vê os santos, a gente vê sempre eles com uma áurea. E se vocês observarem vários quadros de Jesus, não tem áurea, porque a áurea está onde? No coração. Meus amigos e meus irmãos, o coração é a essência. O apóstolo Paulo dizia, a maior essência, a maior essência do amor de Deus na Terra foi, e eu acrescento, é Jesus Cristo. É preciso fazer com amor, é preciso fazer por medicação, mas sem ostentação, porque não levamos nada deste mundo. A única coisa que nós levamos é aquilo que nós temos, aqui, como disse ao meu filho, e aqui. E já trazemos isso da outra vida. E o apóstolo, o apóstolo não, Emmanuel diz que infelizmente, mais de 95% dos desencarnados, quando chegam do outro lado, pouco, quase nada, evoluiu. Porque lá não adianta a posse. Ninguém vai perguntar para você quanto você tinha, quanto dinheiro você tinha, quantos bens você tinha, mas será perguntado, qual é a tua riqueza de coração? Se eu for para o Canadá, em dezembro, eu vou levar menuda, camiseta, tênis, sandália baiana, lá faz 30 abaixo de zero. Eu tenho que ir com um agassado, eu tenho que preparar a minha mala de acordo para o lugar que eu vou. E não tem uma pessoa nesta sala que, como diz o pessoal, vai bater as portas. não tem uma pessoa nesta sala. E o que que eu vou levar para o quarto? Vou levar o carro? Vou levar o apartamento de 150 metros quadrados? A moto? Não. tudo o que eu quero dizer também, pessoal, se você trabalha com honestidade, se você tem mérito, você tem que ter. Ninguém impede você de ter, mas não ostente. Não utilize daquilo para menosprezar os outros. Utilize daquilo como uma vitória para você. porque eu posso e essa pessoa pode dirigir uma Ferrari e um Fusca que é a mesma coisa para ela. Alguém pode dizer assim, a única diferença é que com a Ferrari ela vai chegar primeiro. Mas é isso. O Evangelho é a resposta para todas tantas coisas, meus amigos. É a resposta para as coisas mais íntimas, de nosso foro íntimo. é preciso, como diz Santo Agostinho, conhecermos a nós mesmos a fim de deslumbrarmos novas oportunidades. Vamos conhecer a nós mesmos, vamos estudar a doutrina. Como dizia Jesus, conhecereis a verdade porque a verdade vos libertará. Não vou me libertar da minha amiga Gisela, mas vou me libertar de mim mesmo. Porque essa é a essência da reencarnação, a profundidade dela é me libertar de mim mesmo, é matar o homem velho que ainda reside em mim para glorificar um novo homem. E é isso que Jesus espera quando Ele diz estarei convosco até o final dos tempos, mas é preciso, Ele não fala, que vocês estejam comigo. Afinal de contas, Ele está lá ainda nos braços abertos esperando por cada um de nós. Mas o esforço o esforço tem que ser nosso, mas a gente acha que o esforço tem que ser dEle. Quando a gente diz Pai Nosso que está no céu certificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a minha vontade. Não é a nossa vontade que tem que ser feita, é a vontade dEle. é aceitar nos resignados, aceitando que um pai que vela com seus filhos, qual o pai aqui que não deseja o melhor com seus filhos? Um caso rapidinho, a criança, um jovem, uma criança de quatro anos, chorando com trinta e nove de graus de febre, a mãe cuidando e o pai chega em casa, um menino, olha para o pai, porque o pai para o menino é o herói da vida dele, e vira para o pai e diz assim, Pai, me dá um sorvete, me dá um doce gelado, o pai, obviamente, olha para o seu filho e fala, eu não posso dar o sorvete para uma criança com trinta e nove de febre e dá o quê? Um remédio amargo. Às vezes, é necessário que o remédio amargo venha para nós, para que nós possamos recobrar o nosso caminho. Recobrar o nosso caminho é descobrir novamente a direção que temos que lhe dar, porque quando nós perdemos o caminho, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, estão falando na frente. Eles falam mais alto. Todas as mazelas, todas as perdas, as falhas humanas, nós percebemos através da nossa decadência que danja o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso amor próprio. Não é verdade, pessoal? E temos visto um caso recente, sem querer julgar a pessoa, porque aquela visão do orgulho a gente pode, então, eu posso dar a 110 de 10 por hora numa via e atropelar uma pessoa. Me comprometo com a lei dos homens, mas acima de tudo, me comprometo com umas 5 reencarnações com a lei de Deus, porque matei uma pessoa de fora. Quanto pior ainda, eu posso matar alguém de dentro. Um filho, uma esposa, um neto, uma neta. Então, a verdadeira propriedade é dizer o seguinte, nós não temos nada, nós não somos donos do nosso corpo, nós não somos donos de nada, nós somos usufrutuários de bens que Deus permite que nós tenhamos para que trabalhemos esses bens em benefício de nós, mas acima de tudo em benefício por nós. Para encerrar, o apóstolo Pedro ele ia rezar com João numa igreja chamada Formosa e lá se encontrava um coxo que era coxo desde a nascença. Eles entrando na igreja, naquela igreja que se chamava Formosa, Pedro olha para aquele coxo, olha olho com olho, imagine isso, olho com olho, e eu, coxo, esperando que Pedro lhe ofertasse algo como moedas ou qualquer outra coisa, Pedro diz assim, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E, em nome de nome, eu vou dar para o missionário, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te, estende a mão direita para ele, levanta e os dois entram, os três entram na igreja e ainda diz a passagem que está em Atos dos Apóstolos no capítulo 3, que aquele coxo entra saltando e louvando a Deus. É preciso que cada um de nós tenhamos isso em mente, porque, às vezes, nós somos coxos de nós mesmos, nos nossos sentimentos, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de olhar para os outros, achando que nós somos melhores que os outros, quando, na realidade, todos somos irmãos. E quem nos ensinou, a primeira pessoa que nos ensinou a nos tratar dos povos irmãos, foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão maior. Pai nosso que estás no céu, todos somos irmãos. Precisamos um e o outro, mas, infelizmente, estamos cada vez mais nos fechando dentro de nós mesmos. Precisamos nos amarmos a Deus. Precisamos ofertar aquilo que nós temos melhor. Não vamos agradar a tudo e a todos, mas vamos, porque não dá para agradar a todo mundo. Se Jesus que foi Jesus não agradou a todo mundo, nós queremos agradar a todo mundo. Mas sejamos mais amoráveis, mais doces, menos julgativos. Se formos julgar, tenhamos a certeza que antes de julgar, olhamos para nós mesmos. Não rompulemos. Demos chance para conhecer a pessoa. Demos chance realmente de nos amarmos, que precisamos de amor. A cada dia muito mais amor. E falo para vocês, a partir deste ano, eu afirmo, porque não preciso ser um profeta, é só a gente olhar as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas não vão, vamos torcer e vamos orar muito para melhorar, mas as coisas vão ficar mais difíceis, porque o coração infelizmente das criaturas está frio, está calculista, está materializado e perdido nas coisas materiais. É preciso nos desvenciarmos, não totalmente, como eu disse, porque nós precisamos também, todo mundo tem que pensar com ele, mas vamos crescer. Amigos e companheiros, tenhamos a certeza que Jesus está conosco. Para encerrar, não é o capítulo, mas eu sei, tem a passagem das aves do céu, a palavra, olhar as aves do céu, eu não vou lê-la inteira, porque ele é muito comprido, mas vou ler um tópico, um tópico para a gente ter uma certeza, mas isso depende da fé de cada um de nós. Portanto, por quanto vosso Pai sabe que tem as necessidades e todas elas, você tem as necessidades de comer, beber, etc. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas se vos acrescentarão e assim não enteis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado ao dia, ao seu cuidado ao dia basta a sua própria aflição. Vamos viver o dia de hoje porque o dia de hoje já diz, é um presente de Deus. Façamos o melhor em benefício de nós e em benefício do nosso. Porque é preciso nos amarmos e amarmos aos nossos semelhantes. Porque a verdadeira missão de Jesus é amarmos uns aos outros como eu nos amei. E que Jesus os amarei e nos abençoe. Mestre, amado Jesus, envolvidos pela beleza das missões da noite que buscamos, Senhor, nos nossos corações, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Buscando aprendizado, buscando alunos, buscando a orientação sempre segura e amorosa que encontramos nas páginas do teu Evangelho. E relembrando, Senhor, a tua passagem entre nós, com a tua simplicidade, com a tua humildade, demonstrando a todos que nós não precisamos de muito para ter uma vida serena, tranquila, quando temos os nossos corações envolvidos pelo seu amor e profissional e quando seguimos adiante aquilo que o Pai preparou para todos nós com tanto carinho. recordando que o Senhor não tinha um lugar onde se recolher, que não tinha uma pedra sequer onde encostar a sua cabeça, mas a sua riqueza imensa distribuindo a todos aqueles que o procuravam e até hoje distribuindo a todos nós o teu aprendizado, os teus exemplos, as teus lições. que possamos, Senhor, refletindo mais uma vez as lições da noite de hoje, nos prepararmos para a verdadeira vida que é a vida do Espírito, buscando os nossos valores, buscando amar mais a cada dia aqueles que estão ao nosso lado e buscando, Senhor, sobretudo, o verdadeiro valor da vida, que é amar e seguir adiante com todos os nossos compromissos assumidos e com a responsabilidade de sermos a cada dia mais cristãos. Seja conosco, Senhor, nos fortalecendo nesse caminho, seja conosco, iluminando os nossos passos, seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Deus te abençoe, o que assim seja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí